Ué, mas está de volta e agora eu trago uma dica pra você que está em busca de emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, com unidade em Poços de Caldas, está com inscrições abertas para vários cursos profissionalizantes. Entre eles técnico em eletrotécnica e técnico em eletromecânica. Por causa da pandemia, os cursos estão sendo ministrados de forma online. Os valores e a forma de pagamento você encontra no site do SENAI, que é esse que aparece na sua tela. Nesse site você também pode preencher a inscrição. Para mais informações, basta entrar em contato no WhatsApp da unidade do SENAI em Poços de Caldas, nesse número que aparece na sua tela. Continue ligadinho na nossa programação. Tchau. 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 Tchau.